Boa noite a todos! Boa noite! Boa noite! O nome da música é Quando Penso em Jesus. Toda vez que eu penso em Jesus, Meu coração se acende no meu peito, Toda vez que eu sinto esta luz iluminando a minha mente, Meu corpo pareço flutuar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração... Vai surgindo... Vai crescendo... Um sentimento diferente e puro... Me enchendo... Me elevando... Transcendendo todas as fronteiras... E o mundo inteiro é alegria... Colorido como uma manhã de sol... Quase grito de tanta felicidade... E o meu sorriso não demora a despontar... Quando penso em Jesus... Quando penso em Jesus, só quero amar... E o meu sorriso não demora a despontar... Larararararara... Larararararara... Senhor Jesus... Senhor Jesus... Quando penso em ti, meu coração se enche de alegria, eu sinto paz, meu coração se ilumina e o meu dia fica cada vez mais feliz. Quero te agradecer, amigo Jesus, por tantas oportunidades que tu me concedes e nos concedes, estando juntos em teu nome, estudando, nos esclarecendo, nos instruindo. Queridos, te rogamos, Senhor, a bênção do fortalecimento da boa vontade em nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter boa vontade sempre para, pelo menos, tentar colocar em prática um pouco de tanto que tu nos dá através dos estudos. Muito obrigada, abençoa, Senhor, todos que aqui se fazem presente nos dois planos da vida e que possa tudo ser feito segundo a tua vontade. Que assim seja. Obrigada, Osa, nossa cotovia. Bração boa, né, gente? Que gostoso, né? Isso é que é um passe, né? Então vamos ouvir a nossa querida Cecília que vai trazer para a gente o nosso estudo. Estamos continuando o estudo do livro Missionário da Luz. Estamos no capítulo 8, intitulado No Plano dos Sonhos. Neste momento, André e o instrutor chegaram ao ponto em que começaram a vislumbrar a casa onde seria realizada a reunião. Uma casa pequena, aliás, a casa era muito grande, mas com uma iluminação muito grande, demonstrando o trabalho que ali se realizava. Porque o instrutor explicou que aquela casa tinha sido escolhida pelos grandes serviços que prestava aos necessitados, aos tristes, aos desamparados. E prosseguindo, ele falou também que aquela casa tinha sido escolhida por ser um lar, por ser uma família. E que lembrou a André, que a esta altura estava muito admirado com a escolha. Ele lembrou a André que os principais, que os maiores ensinos de Jesus tinham sido realizados em lares, em casas. Aí lembrou a casa de Pedro, em Cafarnaum, lembrou a festa no lar, comemorava as bodas. Lembrou que Jesus mesmo, na última ceia, ele fez essa ceia no cenáculo. E o que é o cenáculo? O cenáculo é uma sala de uma residência, de um lar, destinada às refeições. E foi ali que ele fez a última ceia. Lembrou ainda que Jesus ia também à casa dos pecadores, dos grandes pecadores, dos pecadores famosos, como era o caso do Zaqueu, né? E a todos eles, ele ministrava o amor e ali deixava plantado a semente do grande evangelho que ele trazia. Mas continuando a sua meditação, o instrutor começou a falar a André que o futuro da humanidade seria bastante diferente. As escolas de pedra, os templos de pedra, passariam a ser templos escola, templos orfanatos, templos hospitais. Quer dizer, não ficaria fechado, mas seriam todos destinados ao atendimento das pessoas necessitadas, da humanidade mesmo sofredora. Então, com tudo isso, ele, conversando, chegaram também a um ponto em que o instrutor faz uma ressalva grande com relação ao espiritismo evangélico. E ele diz que o espiritismo evangélico tem uma grande missão. A missão de retornar ao mundo atual, à igreja apostólica, que ficou logo após a saída de Cristo da Terra. E chegando aí, também estavam chegando ao momento da reunião que estava sendo programada. E também, nessa fala, sabe, eu estava a pensar aqui, quando ele fala dos tempos, a gente abordou muito o tempo espírita, mas a gente também pode pensar na instituição virando um tempo. Então, imagina no dia que o hospital, a gente tem um aqui ao nosso lado, 28 de agosto, virar um templo, em que lá dentro existir Deus. Olha a diferença de atendimento, olha a diferença de tudo. No dia que as escolas acadêmicas tiver Deus lá dentro, olha a diferença. Como você vai acolher cada jovem, cada criança, não é verdade? No dia que o asilo, os asilos que existem, que se houver Deus lá dentro, como será cuidado dos nossos idosos? Então, o convite não é que o templo fique resumido dentro de uma instituição, mas é que o planeta, o universo, possa se transformar no templo de Deus. Porque tem vários lugares em que não é permitido entrar a Deus. E quando a gente diz não é permitido, não é que ele não entre. Porque ele é, ele está presente em todos os cantos, mas é que as pessoas não se permitem exteriorizar Deus. Então, logo, Deus não entra. Fazem o que querem, não o que Deus querem. Vamos dar continuidade, então? Bora lá, Cecília? Diz André Luiz, na condição de narrador. Daria tudo o que estivesse ao meu alcance. Parece música, né? Daria tudo o que estivesse... Não tem uma música assim, né? Que pudesse para o tempo de criança. É isso mesmo, né? Daria tudo o que estivesse ao meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras esclarecimentos, né? Alucinações do orientador. Mas, nesse instante, transpunhamos o limiar. Verifiquei que faltavam apenas cinco minutos para duas horas da madrugada. Olha o horário dessa reunião. Só para recordar, essa reunião vai ser no mundo espiritual ou no mundo físico? No mundo físico. Vai ser dentro de uma instituição física. E o questionamento do André Luiz, Mas por que dentro de uma instituição física, né? Não pode fazer num campo, em qualquer lugar. E aí ele refutou, mostrando o maior exemplo que é Jesus. Se você quer... A melhor forma de você refutar é pegar os exemplos de Jesus. Porque ele é o modelo e guia. Não venha me refutar dando o exemplo de Antônio, Joaquim e na Fernanda. Ah, mas o Joaquim, que é dirigente, faz isso. O problema é do Joaquim. O modelo é o Cristo. Então, a melhor forma de nós refutarmos é pegando Jesus como modelo. E foi o que o Alexandre fez. Pegou aqui várias passagens de Jesus dentro do lar. E por que nós vamos nos fugir disso? Vamos novamente para dentro do lar. Para dentro de uma instituição, que é um lar. Então, eles estão dentro dessa instituição e tem... São 300 colaboradores que estariam aptos para participar dessa reunião. 300 encarnados. Mas só 32, é isso? 32 estarão presentes nessa reunião. Os outros não querem. Apesar do convite. Então, vamos lá. Estou doida para chegar nessa reunião. Eu vi. Verifiquei, então, que faltava 5 minutos para 2 horas da madrugada. Pelo grande número de entidades que vieram rapidamente ao nosso encontro. Porque lembra que... Como era o nome dele, do outro trabalhador? Era Francisco? Como era o nome dele? É o Francisco, aquele do grupo socorrista? É, o grupo socorrista. Não. Aquele que faz o trabalho com os encarnados. É o Francisco. E aí, lembra que ele perguntou de Alexandre se ele poderia convidar uns amigos? É esse povo que está chegando. Pelo grande número de entidades que vieram rapidamente ao nosso encontro. Percebi que havia enorme interesse a respeito da palestra instrutiva da noite. Imagina ouvir Alexandre. Imagina ouvir Alexandre? Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre. Em sentido direto. Em sentido direto. Mas também outros amigos trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual. Ai, vai ter uma palestra do Alexandre. Ai, mentira. Vamos. Claro que pode. Você vai poder entrar. E foi convidando o povo no mundo espiritual para ir assistir a palestra de Alexandre, né? Os afins. Acercou-se de nós com mais intimidade, pequeno grupo de companheiros, destacando-se um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Indagou o instrutor com interesse afetivo após trocarem as primeiras impressões. E disse a Alexandre. Ainda não chegaram todos? Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo de que era ele um dos diretores espirituais. Mas olha só, percebeu então André Luiz claramente que se referia aos irmãos quem? Encarnado. O povo todo chegou e os encarnados não. O povo, né? Na cota de frequência do grupo de que era ele um dos diretores espirituais. Elucidou o interpelado. Vamos ver aí. Falta-nos apenas dois companheiros. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Cadê o Vieira? Cadê o Marcondes? Está faltando dois. Exclamou Alexandre sem afetação. Hoje iniciar os trabalhos. Devemos terminar a tarefa às quatro horas, no máximo. Duas horas de reunião. De duas da madrugada a quatro da madrugada. E, mostrando singular interesse de amigo, acrescentou. Quem sabe, se foram vítimas de algum acidente, convém positivar. Positivar e esclarecer. É aquela ideia que a gente acha que o espírito sabe tudo. Que tem conhecimento de tudo. Ele está ali na reunião. Ele não sabe o que aconteceu com o Vieira e com o Marcondes. Olha, é bom verificar o que aconteceu com o Vieira e com o Marcondes. No espírito de calma, decisão que ele é característico, recomendou auxiliar que lhe prestava informações. Então, vamos lá. O que que Alexandre orienta? Sertório, enquanto vou ultimar algumas providências para as instruções da noite, observa o que se passa. Então, temos aí um novo personagem. Como é o nome do rapaz que está conversando? Sertório. Sertório. É um nome super certo de se aprender. Sertório. Sertório, enquanto vou ali ultimar, é concluir algumas providências para as instruções dessa noite, que é a palestra que ele vai dar, observa o que se passa. Vá lá ver o que está se passando com o Vieira e o Marcondes. Respeitoso. Respeitoso. O subordinado interrogou. Caso estejam os nossos irmãos sobre a influência de entidades criminosas, como devo proceder? E aí, o Sertório, já imaginando de forma assertiva, o que é que esse povo, com quem esse povo está? Para ele estar levantando essa hipótese, ele já está acostumado com Vieira e Marcondes. Então, caso estejam os nossos irmãos sobre a influência de entidades criminosas, como devo proceder? Respondeu, então, vamos ver aqui. Replicou, instrutou, resoluto. Deixá-los a, então, onde estiverem. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Fim do trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Tem hora para começar? Tem. Tem hora para acabar? Tem. Ele vai chegar lá, se ver a criatura enrolada, ele vai perder a reunião porque o outro não soube ser fiel aos seus compromissos? Não. Deixa o outro lá e volta para o trabalho. Compromisso é compromisso. Depois que o compromisso acabar, você vai lá e tenta ajudar. Se é falta de caridade? Não, é bom senso. Vamos ver como é que está o Vieira e o Marcondes. Dispunha-se o mensageiro a partir, quando o orientador, percebendo-me, diz André Luiz, o ardente interesse em acompanhá-lo, acrescentou. Se deseja, André, poderá seguir colaborando com o emissário em serviço. Sertório terá prazer em sua companhia. André Luiz, doido para ver o que se passa, daí ele ser o repórter, né? O que aconteceu com o Vieira e o Marcondes? Fale, querido. Então, aqui a gente vê o André Luiz, esse repórter curioso, querendo saber o que se passava com o Vieira e o Marcondes. Agradeci extremamente satisfeito, diz André Luiz, e abracei o auxiliar de Alexandre, que me sorriu acolhedoramente. Saímos. Vamos nós junto com André e com o certório, que é certeira. Era indispensável atender o mandato, a determinação, com presteza, com rapidez. Todavia, satisfazendo minha curiosidade, Sertório explicou generoso. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual, diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados a envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília. extravasam em todas as direções, por falta de educação espiritual, verdadeiramente sentida e vivida. Vamos para as chicotadas? Eu só vou ler novamente a chicotada de Sertório. Mas, ao mesmo tempo, uma advertência para todos nós. A gente acha que vai dormir só para babar em cima da cama. Não é. O corpo pode até babar. Mas o espírito... É por isso que a gente diz, gente, que se você não fizer movimentos internos, de mudanças internas, de moralidade interna, à noite tu vai tocar o terror. Então, olha só. Quando encarnados, quando aqui estamos, na crosta, aqui na terra, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. É mentira isso? Não temos. A grande maioria dos terrícolas dorme sem orar. Leva para a cama o celular e, às vezes, fica até duas, três da manhã com o celular. E o mundo espiritual trabalhando. E você é preso no processo obsessivo no celular, seja lá onde for. Mas, se eu pedir para você ler o livro dos espíritos, diz que está morrendo de sono e não dá conta. Interesse. Porque é mais interessante ver as fofocas nas redes sociais do que estar aprendendo lições de ordem divina. Então, não sabe durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Inexprimíveis. Não tem como se explicar, você não tem como medir. Imensos. Se todos os homens prezassem, ou seja, desejassem, seriamente, o valor da preparação espiritual. Porque a gente deseja, pode até desejar, mas é seriamente. O que é seriamente, tia? Quando a gente diz assim, olha, eu sou da época que a gente flertava, não era Cecília? Se flertava e se dizia, mas é namoro sério? Você lembra disso? É namoro sério, né? Um namoro sério, ou seja, é para valer. Então, quando ele fala aqui, de uma preparação espiritual seriamente, é porque há um comprometimento meu com a minha espiritualidade. Quando não há um comprometimento sério, eu não dou muita atenção ao que eu estudo. Se todos os homens desejassem, seriamente, o valor da preparação espiritual, diante de semelhante gênero de tarefa, que é essa que eles vão fazer, certo, efetuariam as conquistas mais brilhantes. Se a seriedade, comprometimento, estariam aptos, prontos, ali na hora, na reunião, quando voltassem para o corpo, não iriam lembrar, mas as intuições iriam borbulhar dentro dele, para um melhor trabalho a realizar. As intuições, efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos. Poxa, a palestra é de Alexandre. Ainda mesmo, quando ligados aos envoltórios inferiores, mesmo estando ligado aos envoltórios inferiores, que é esse corpo físico, eles teriam o quê? Domínios psíquicos. Infelizmente, porém, a maioria se vale, inconscientemente, do repouso noturno para sair, olha o termo, a caça de emoções frívolas, inútil, inútil. O quê que é algo inútil? Não serve para nada. Só te compromete. Inútil. Sem utilidade. Infelizmente, porém, a maioria, e aí se eu tivesse a Carla Mitter aqui, ia dizer, e quando eles dizem a maioria, é a maioria mesmo. É a maioria mesmo. Do repouso noturno para sair, a caça de emoções frívolas, ou até mesmo menos dignas. Você consegue imaginar o que pode ser isso? A baixaria e a maioria. Frívolas ou menos digna. Frívolas não vai te acrescentar em nada. Imagina você ir só para fofocar. Você sair à noite para ver vida de A, vida de B, vida de C. Ou você ir para verdadeiros bordéis. Entende? Que aí ele fala, inútil ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias. Relaxam as defesas próprias no momento do sono. Porque de dia eu posso até estar um pouquinho atenta ali, para não fazer besteira. Mas à noite, com sono, o cidadão relaxa as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados, ou seja, adormecidos durante a vigília. Ou seja, quando tu está acordado, ele está ali adormecido. Extravaso em todas as direções, por falta de educação espiritual. Aí olha a palavra aí, verdadeiramente sentida e vivida. Sentida e vivida. Eu só consigo sentir o evangelho quando eu vivo o evangelho. Então, o que que acontece? O primeiro ponto, aonde que está o inferno e o paraíso? Dentro de cada um de nós. Eu tenho que sair desse movimento hipócrita. Fazermos verdadeiramente uma autoavaliação séria do que vai dentro da gente. Reconhecer as mazelas internas e trabalhá-las. Sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Assumir para você mesmo a fragilidade e trabalhar. Quem está em tratamento, não pode dar uma fugidinha. Porque senão meleca tudo de novo. Não pode se autojustificar. Porque meleca tudo de novo. Quem quer a cura, tem que ir para o tratamento severo. Da abstinência, muitas vezes. Então, a gente não faz, mas busca os filmes. Busca as conversas. Busca determinadas companhias. Busca determinados lugares. Busca determinados pensamentos. No momento do sono. Porque não há um comprometimento. Não há uma seriedade. Eu gostei da fala dele. Longamente adormecido durante a vigília. Tu está ali de dia acordado. E tu não dá asas ao capeta. Mas ele está dentro de ti. Você está alimentando ele. Ou seja, você não realiza. Mas você alimenta ele dentro de ti. Por isso que ele diz. Extravaso em todas as direções. Ou seja, todas as vontades que estão dentro de ti. Que você não realizou durante a vigília. À noite você vai. Extravaso em todas as direções. Por quê? Por falta de educação espiritual. Ou seja, ao invés de estar na internet. Procurando besteira. Porque, gente. A gente pode estar falando aqui. Mas a fofoca. É uma promiscuidade. E você pode passar o dia. Você liga para fulano. Ah, tu viu a Conceição? Ela te conta. Ah, olha lá. Isso, isso, isso. Isso é fofoca. À noite tu vai sair. Tu vai te encontrar com os fofoqueiros. E continuar fofoca. É para acabar. Por isso é que ele usou o termo aqui. Fútil. De futilidade. Se tu passa o dia todinho brigando. Política. Tu vai sair à noite e vai encontrar com os mesmos. E vai continuar brigando. Podendo estar assistindo uma palestra do Alexandre. Tu está brigando política. Entende quando ele diz. Extravaso em todas as direções. O fofoqueiro. O político briguento. O maledicente. Aquela piada desagradável. Aquela pessoa que adora tirar sarro da dor do outro. A prostituição. O glutão. O que come muito. Fala em comida o dia todo. A bebida. E por aí se vai. Tu imagina o glutão. Ele dorme pensando o quê? Comida. E vai comer. Às vezes a criatura passa o dia todo de dieta. Porque ele consegue. Durante o dia se conter. Mas à noite. Ou seja. Se não houver uma mudança íntima. A dor se torna muito maior. Porque a gente está enxugando o gelo. Vai chegar uma hora que esse caldo vai entornar. Entende gente? Ficou claro isso? Então eu tenho que partir do princípio da mudança íntima. Que eu possa ter a boca sã e o pensamento sã. Por falta de educação espiritual. Verdadeiramente sentida e vivida. Sentida. Ah, eu estou sentindo o evangelho. Não. Larga de besteira. Eu só posso sentir o perdão perdoando. Quando eu perdoo, eu sinto o perdão. Ficou claro? Sentir é viver. Por isso que ela ficou sentida e vivida. Depois dessas chibatadas todas. Acho que é advertência, né? Interessado em esclarecimentos completos. Indagou André Luiz. Entretanto. Isso ocorre com aprendizes de cursos avançados do espiritualismo. Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Então, são perguntas interessantes. Ele disse espírita, espiritista ou espiritualismo? Espiritualismo. Espiritualismo quer dizer o quê? Todos os religiosos. Quem é o espiritualista que está lá no livro dos Espíritos? São todos aqueles que acreditam na existência da alma. Esses são quem? Os espiritualistas. Então, a religião que acredita que você morre e que ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. Isso é o quê? É espiritualista. Então, aqui, aqui ele está falando com todos os religiosos. Não é direcionado aos espíritas, tá? Então, a pergunta é. Entretanto. Pautado no que ele falou. Por falta de educação espiritual, verdadeiramente sentido e vivida, o André perguntou. Entretanto, isso ocorre com alunos de cursos avançados do espiritualismo? Ou seja, estudantes poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da ordem de Alexandre? Ou seja, esses encarnados que já frequentam uma palestra de Alexandre, pode acontecer isso? Essa é a pergunta de André. Resposta. Tornou certório fraternalmente. Não é à toa que o nome é certório. Como não? Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo, no fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. É. Então a pergunta é, e os alunos de Alexandre poderão cair nisso? Resposta. Como não? Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Pode sim. Muitos de nós ouvimos lições lá no lago do Tiberídeo. de Jesus. E a gente continua relutando. Como não? Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade, ele colocou essa verdade com V maiúsculo, falando de Evangelho, sem aderirem intimamente a ela? Eu digo assim, por exemplo, nós do EOS, eu vou falar por mim. Eu antes de estar aqui, eu estudei em casa. E estou novamente estudando aqui com vocês. E depois que quem editar, que vai publicar, quase sempre eu vou ouvir novamente. Já parou para pensar? Quem edita, que está no pé do ouvido, ouvindo essa voz seca, forte, da Tia Conceição? Né, gente? Estou com editores aqui presentes, né? E isso não faz parte da tua vida. Porque também não é à toa que você está editando. Não foi o mero acaso da vida, porque a gente fala, mas a gente acha que é um mero acaso. Que você está aí ouvindo, voltando, indo e voltando, volta de novo, escuta de novo, volta e vai, põe aqui, põe ali. Se você faz isso de forma mecânica, que pena perder-te a melhor parte do banquete. Agora, se tu faz isso, te colocando como eu faço quando eu estou estudando. É aqui também, eu não me coloco nunca como instrutora. Eu sou aluna e gosto de estudar em voz alta. Porque eu também estou aprendendo. Agora, se você faz isso em casa, se você edita, vou pegar os editores. Perdendo a melhor parte de tudo, que pena. Que pena. Porque não foi um acaso, foi Jesus que te convidou. Para ouvir no pé do teu ouvido, as lições do Evangelho. Para ver se dessa vez, erra menos. Não é acaso. Porque a gente acha que é assim, foi um mero acaso. O convite é feito. Se você vai aceitar ou não, isso é problema seu. Mas Jesus convida. Se aceitou, faça por onde. Nós aqui que estamos emprestando as vozes, dando para cada personagem. Isso também não é um acaso. Todos nós, que fomos atraídos para estarmos aqui. Com referência a essa probabilidade, não tenho qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderir intimamente a ela. Olha como ele usou. Sem aderir intimamente a ela. Então, eu falo, eu ensino. Eu troco ideias. Eu edito. Eu escuto no canal. Mas isso não faz parte da minha vida íntima. Eu, particularmente, fico muito feliz. E a gente tem visto muitas mensagens de pessoas falando. Vocês não sabem o quanto eu mudei. Não é isso, Murilo? Não é isso, Lígia? O quanto esse... Tem pessoas que dizem assim. Eu sou outra pessoa. Então, quem fala isso, que fez o processo de mudança, está aproveitando bastante o canal. Mas isso não garante que quem está editando, quem está falando, está fazendo essa mudança. Então, de repente, a gente pode chegar no mundo espiritual e aqueles que estavam ouvindo no canal estarem em situação muito melhor do que nós que estávamos trabalhando. Qual a diferença? Porque eles viveram e nós não. Eles fizeram o movimento íntimo e nós não. Aí, imagina o grupo do EOS no mundo espiritual, né? A turma lá que estudou. Acho que tem no EOS, tem no EOS. Cadê a tia Conceição, menino? Cadê a tia Conceição? Cadê a tia Conceição? Cadê a tia Conceição? Procura, 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 procura. Está no umbral ainda se debatendo. Devia ter vivido, devia ter vivido, devia ter vivido. Olha a vergonha para essa tia. O povo do EOS todo latia e eu lá me debatendo. Entende, gente? Por quê? Por que que isso poderá acontecer? Se eu não fizer o quê? Um movimento íntimo. Renovação íntima. Ficou claro? É, ele diz. Quantos repetem fórmulas de esperança e paz? Repetem fórmulas. As famosas frases prontas. Sem nenhum sentimento. Sem nenhuma vivência. É o que ele está falando aqui. Olha aqui, eu vou repetir. Quantos repetem fórmulas de esperança e paz? Desesperando, ou seja, desanimados e perseguindo no fundo do coração. Quantas vezes a gente não usa as palavras prontas para agredir? Desfaçada de mel com o fel? Eu digo que quando a gente faz diálogo fraterno, a gente tem que ter muito cuidado com palavras. E eu digo que tem determinados espíritas que não deveriam ir a velório. Porque se tem uma coisa que ele não sabe fazer é consolar. Ele quer doutrinar com as palavras prontas. Não, mas você é espírita. Você sabe que ela continua vivo, que ele continua vivo. Você não pode chorar porque você vai atrapalhar o desenlace da criatura. Fique em casa, meu irmão, contando o coquinho. É isso? Catando, pronto. Catando o coquinho. Aproveita e já conta. Cata e conta. Mas não vá a um velório com essas frases prontas, sem nenhum sentimento de dor e de dor. É isso. Por isso que ele falou, olha, tem uma das histórias do Chico, que ele estava ali atendendo e entrou uma mãe gritando desesperada. Meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu. Ele se levantou, abraçou a mãe e chorou junto com ela. Ele chorou junto com a mãe. Daqui a pouco ele parou de chorar, olhou para ele e disse, eu nunca me senti tão bem consolado. Porque palavras é articulação. Que nem sempre está acompanhado de sentimentos. E só é acompanhado de sentimento quando a gente volta ali, olha. Aderimos intimamente à verdade. Se nós não aderimos intimamente à verdade, nós seremos apenas um rádio emitindo som. Sem sentimento. Há sempre esse A-I-A-H-A é de existir. Existe sempre muitos chamados, entre aspas, em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Construção moral, aprimoramento moral. Todos os lugares, tem muitos que são chamados. É um livro que chega, é um amigo que convida, é um vídeo que chega de repente. É uma mensagem que chega, é uma mensagem que chega, é uma advertência de um amigo, sempre. Uma música, não é uma música, não é uma música, não é uma música, não é uma música que toca. Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, entre aspas, contudo, são sempre poucos. Ele está se referindo ao evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Muitos são os chamados, pouco os escolhidos. Completando o pensamento, como a escoimá-lo, ou seja, livrá-lo de qualquer falsa noção de particularismo, na obra divina, Sertório acrescentou cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? O bom do estudo são as chibatadas que os amigos espirituais nos trazem sempre. Hoje eles estavam, né? Vai ficar acordado a noite inteira. Que bom, que bom. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, o convite não é que o templo fique resumido dentro de uma instituição, mas é que o planeta, o universo, possa se transformar no templo de Deus. Se você não fizer movimentos internos, de mudanças internas, de moralidade interna, à noite tu vai tocar o terror. Então, quando ele fala aqui de uma preparação espiritual seriamente, é porque há um comprometimento meu com a minha espiritualidade. Quando não há um comprometimento sério, eu não dou muita atenção ao que eu estudo. Eu só consigo sentir o evangelho quando eu vivo o evangelho. Fazermos verdadeiramente uma autoavaliação séria do que vai dentro da gente reconhecer as mazelas internas e trabalhá-las sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Assumir para você mesmo a fragilidade e trabalhar. Quem quer a cura tem que ir para o tratamento severo da abstinência muitas vezes. Se não houver uma mudança íntima, a dor se torna muito maior, porque a gente está enxugando o gelo. Vai chegar uma hora que esse caldo vai entornar. Ficou claro isso? Então, eu tenho que partir do princípio da mudança íntima. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Lídia, vem orar para a gente. Vamos trabalhar um pouquinho. Meus irmãos, muito obrigada pelas vozes. Todos trabalharam, né? Vamos envolver a nossa irmã Lídia, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Quando eu vejo as crianças agitadas, eu cantava para elas. Silêncio, é noite. Aí eles fechavam os olhos e eu acho que dava sono nele, né? Vamos envolver então a nossa irmã Lídia. Pai de amor e bondade. É com o coração cheio de gratidão que deixamos hoje essa sala de estudos. Depois de tantas reflexões nos colocando no lugar dos personagens dessa história. que possamos agora ter a verdade calada em nosso íntimo que ao cruzarmos a porta de saída ao irmos para a nossa vida cotidiana possamos sentir e viver teu evangelho, Senhor hoje e sempre. Graça te damos, Senhor. Que assim seja. Se você chegou até aqui o final deixa seu comentário é muito importante a gente poder ler o teu comentário não esqueça de curtir para que possa divulgar a página dá o seu like, né? e se possível faça sua inscrição no nosso canal e toca o sininho porque quando você toca o sininho o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. EOS Manaus. EOS Manaus. EOS Manaus. EOS NAUS. EOS NAUS. EOS NAUS. EOS NAUS. Legenda Adriana Zanotto